Está tão calor, eu queria ter uma piscina pra eu me refrescar e poder nadar Arlequina, ai, 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 eu estou com muito calor Precisamos fazer alguma coisa, eu estou tanto calor que eu estou rastejando do céu pra ver se me refresca Arlequina, temos que fazer uma piscina Bom diazinho, eu acabei de ter uma ideia genial Nós podemos fazer uma piscina em um lugar muito maneiro Ai, ainda bem que você também quer fazer uma piscina E qual vai ser esse lugar? Vai logo que eu estou com muito calor Parece que eu vou desmaiar de tanto calor Ai, vai logo, querida, me fala qual aonde que é, vai O que é que você ainda está fazendo deitado no chão? Anda logo, levanta E eu vou te mostrar esse lugar que é magnífico Vai ser tão divertido E a Wendy e o Gabriel nem vão poder brigar com a gente por ter molhado todo o banheiro Então deixa eu adivinhar na onde que é Vamos encher a sala de água e fazer uma piscina inundar toda a casa Seria muito divertido, mas ia demorar muito tempo, pudimzinho Então é claro que não, você errou Nós vamos encher o carro da Wendy e do Gabriel Vai ser tão divertido O que? Vai ser dentro do carro? Você é doida, não tem como encher o carro Se o Wendy e o Gabriel verem, eles vão ficar bravos Além de que o carro pode explodir ou parar de funcionar Mas isso que você está falando é uma grande mentira É só a gente fechar o carro e a gente consegue encher tudo E eles nem vão ficar bravos Eles ficam bravos se a gente molha todo o banheiro Pudimzinho, pudimzinho A gente precisa pegar a mangueira e colocar aqui dentro Pra conseguir encher todo o carro Ai, vai ser tão divertido E a gente ainda pode dar uma voltinha de carro E vamos estar bem refrescados Nem vamos sofrer com o calor Verdade, né, querida? Você falou que eles ficaram bravos que nós enchemos o banheiro Só que desta vez não vai ser o banheiro Então não tem o porquê de ficar bravos E o carro não vai explodir coisa nenhuma Porque a gente só vai molhar aqui dentro A gente não vai molhar do lado de fora Eu acho que eles podem se a gente molhar pelo lado de fora Querida, mas o que nós vamos fazer? Nós temos que deixar uma frestinha bem aberta aqui no vidro E pegar a mangueira pra encher Sim, eu vou abrir Eu vou abrir aqui Não, é só um pouquinho Assim? Mais Assim? Aí, tá bom Assim, assim Então, aqui vai ficar passando a mangueira Que vai encher todo o carro, pudimzinho Vem Agora pega a mangueira Corre Ai, pudimzinho Eu estou tão animada É a primeira vez que eu vou fazer um carro de piscina Nós nunca vimos isso em nenhum lugar Eu nunca vi mesmo A gente que inventou, né, pudimzinho? Sim Olha, querida Está funcionando mesmo Está com água É só nós apertarmos aqui Olha, sai a água Eita, pudimzinho Você está demolhando Calma Agora eu vou colocar a mangueira aqui dentro Pronto Agora é só nós ligarmos lá na parte de dentro Vem Isso aqui tem que ser melhor fechado Então mostra, pudimzinho Como é que tem que ficar Ah, assim, olha É pronto Olha Assim Ah, entendi Ficou bem fechadinho Mas querida Assim não passa água Tem que ser um pouquinho mais aberto Você também não sabe de nada, viu? Mas foi você que deixou desse jeito Pronto Agora sim Pronto, querida Agora nós temos aqui A nossa pistola de água E eu vou começar a encher o carro da Wendy do Gabriel Por aqui Olha bem Eu vou encher Olha Está enchendo de água Pudimzinho 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 Espera Olha, olha Querida Pronto Vamos encher isso aqui de água Você molhou todo o teto A Wendy do Gabriel vai ficar muito brava se molhar o teto Mas nós vamos molhar tudo Você está esquecendo Mas pudimzinho No teto não era para molhar A gente ia encher só até aqui Para a gente ficar nadando Que nem uma piscina Não encher tudo Porque senão a gente pôde A gente pôde se afogar, pudimzinho E assim eu te molhar Pudimzinho Não acredito que você fez isso comigo Você vai ficar molhado de algum jeito Então eu já aproveitei e adiantei Pudimzinho Eu vou molhar você Ai, não Querida Você molhou tudo o vidro, tudo eu Bem feito Você que começou Então eu molhei você E adivinha só quem eu molhei também Quem? A do ela O que ela está fazendo aqui, querida? Ela vai ficar afogada Porque nós vamos encher tudo Mas cachorro não sabe nadar Ela ficou pedindo para entrar aqui dentro E eu deixei, ué Olha, você está vendo Estou entendo Sim, que legal, pudimzinho Eu já nem estou mais com tanto calor Mas parece que vai encher Ai, vai encher, querida Querida, nós vamos nos afogar Pudimzinho Desliga a torneira Querida, querida, acorda Acorda Pudimzinho O que aconteceu? Nós nos afogamos Ainda bem que aqui estava um pouco aberta A água saiu inteira, querida Ainda bem mesmo E pudimzinho Sai do carro Porque quase nós nos afogamos aqui, querida Pudimzinho Você sabia que para a gente não se afogar Era só a gente ter aberto as portas? Verdade, querida Por que nós não pensamos nisso antes? Agora o carro da Gabriel e da Wendy Está todo inundado Nós temos que fugir Vamos, vamos nos esconder Vamos embora E pessoal, já deixem aí nos comentários Se vocês gostaram da nossa piscina dentro do carro E se vocês gostariam de fazer isso também Mas lembrando Que é melhor não fazer isso Senão vocês vão deixar os adultos muito bravos Vem, querida Vamos fugir Vem, vem, vem O Gabriel e a Wendy estão chegando Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Está na hora de dormir Pudimzinho O que é que você estava fazendo aí? Querida, eu estava pensando em fazer uma coisa diferente hoje O que você acha da gente dormir no carro da Wendy e do Gabriel? Pode ser, pudimzinho Mas para que você precisava me assustar? Você é um tonto Que brincadeira sem graça Não gostei nada disso Desculpa, querida Mas vai Pega as coisas que temos que pegar Para nós irmos dormir lá no carro da Wendy e do Gabriel Bora, vamos Então pega, querida Vamos começar com essa coberta Porque a gente precisa se esquentar, pudimzinho Essa coberta de oncinha É de tigre Você nem sabe o que é a oncinha E eu vou levar o meu puff Então vamos Querida, será que nós vamos aguentar Ficar no carro da Wendy e do Gabriel? Até as três horas da manhã vai estar muito escuro Mas é claro que vamos, pudimzinho Nós somos vilões Está esquecido? Eu sei Mas você sabe que aparece vilões de noite Olha lá, querida Está tudo escuro Ah, eu não sei se eu vou aguentar ficar lá naquele escuro durante muito tempo Ai, deixa de ser medroso, pudimzinho Para poder... Não é medroso, querida Os vilões podem aparecer E você sabe, para nos prender é fácil Quando nós estamos dormindo É verdade, pudimzinho Fica tranquilo É só a gente trancar a porta Pudimzinho, antes da gente ir Eu quero pegar algumas coisinhas para a gente comer Nós vamos comer o que? Doritos E chocolate A Wendy comprou e escondeu E a gente vai pegar dela Toma, Doritos Pudim, quem chegar no carro primeiro? Espera, espera Eu tenho uma coisa para te mostrar O que? É um presente para mim Talvez sim Eu não sei se você gosta ou não Mas eu peguei um todinho Para nós Calma, calma, calma Ele não é um todinho normal Ele é do Lucas Neto Opa, que delícia Um todinho do Lucas Neto Sim, vocês gostariam de comer um Doritos Tomar um chocolatinho do Lucas Neto E chocolate E passar a noite com o Coringa Arlequina Se vocês queriam, comenta aqui embaixo Nós vamos ler todos os comentários E o Gabriel e a Wendy vão responder É isso aí E não se esqueçam de deixar o like Agora, Pudimzinho Eu vou falar uma vez só Quem chegar no carro primeiro Vai ficar com o melhor lugar Ai, ah, não Não, 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 não Não vale, não vale a Arlequina Ah, não vale Vale sim Eu fiquei com o lugar mais espaçoso Pessoal, não vale Vocês viram o que a Arlequina fez Eu vou me vingar dela Eu vou pegar o lugar dela Vem aqui, Arlequina Não vou Não vou Não vou Não vou Ah, aqui não dá para deitar direito Aí é mais espaçoso Sim, é bem mais confortável Dá para eu fazer um piquenique Com as minhas guloseimas Arlequina, agora coloque as coisas aí No carro da Wendy e do Gabriel Mas é claro que eu vou colocar Para ficar bem bonito e confortável Para eu dormir, né E eu vou dormir aí com você? Não, você vai dormir aí na frente, Pudimzinho Eu falei que quem ganhasse Ficava com o melhor lugar E você perdeu Querida, como que eu vou dormir aqui? Olha, está cheio de coisas aqui Nas minhas costas Eu não consigo dormir aqui Ai, está muito desconfortável, querida Ai, Pudimzinho É mesmo uma pena Mas você que quis dormir no carro Então você tem que ficar com o pior lugar Ah, não acredito nisso Pessoal, ai Eu vou dormir muito mal aqui E a Arlequina vai ficar toda boazinha aí, ó Dormindo nesse lugar melhor aí Vai ficar mó confortável E se a Duela quiser vir Ela pode vir também Ela está pedindo para subir Agora vamos comer as coisas gostosinhas que tem Cadê o meu todinho? Você não tem todinho O pudimzinho só pegou um E esse um aqui é meu Ai, eu não acredito que você não pegou para mim Mas pudimzinho foi você que pegou Foi uma péssima ideia Passar a noite aqui com você Ai, você parece um bebezinho chorão Toma logo Fica com esse todinho Seu colô Yes Eu vou ficar com o salgadinho Todinho para mim Não vou dividir com você Venha, Bug Nós vamos desligar a luz do papo E a Arlequina e do Coringa Que eles estão lá Não faça nenhum barulho, Bug Pronto, pudimzinho Já está tudo pronto para eu dormir Agora a gente pode dormir Você vai ficar com o melhor lugar Mas tá bom Boa noite, tá? Boa noite A Duela também está dando boa noite Essa cachorra entrometida Pronto, agora eu vou dormir Boa noite, querida Agora vá Aqui é onde fica A luz, a energia do carro E de toda a casa Coringa e Arlequina Vá, Bug Pronto, está desligado Agora vamos fugir, Bug Corre, corre Querida Pudimzinho Você falou para não apagar as luzes Por que você apagou as luzes? Eu não estou enxergando nada Eu não apaguei as luzes Foi você Será que acabou a energia de novo? Eu não estou vendo nada Pudimzinho Você sabe que eu não gosto do escuro Porque está tudo apagado Voltou, voltou, querida Pudimzinho Foi você Você estava me pregando uma peça Como é que eu apaguei as luzes Se eu estou aqui na sua frente Sua doida? É mesmo Você teria que estar fora do carro Para conseguir apagar as luzes Eu não vou lá ver quem é Porque eu estou com medo Vai você Ai, eu não quero ir ver não Pudimzinho Você que tem que ir Você é um vilão E você é bem mais forte Só se você for comigo Vem, vem comigo E se a gente mandar a duele lá na frente? Ela é uma cachorra bobona Ela não serve para nada Ela não come nem um mosquito Imagina a morteira um vilão Vem Ai, é mesmo Mas Pudimzinho Sai daí logo Será que tem alguém em volta do carro? Como você sabe que é algum vilão que está aqui? Ai, eu falei para você Se a gente ficar muito tempo no carro E até muito tarde vai aparecer vilões Você sabe disso? Ai, Pudimzinho, Pudimzinho Eu estou com medo Mas é claro que nós vamos procurar Vou me esconder aqui Aqui não tem nada, querida Aqui atrás do carro Não tem nada E debaixo do carro Embaixo do carro Vem debaixo do carro Tem alguma coisa? Não Não tem ninguém Já sei, já sei Na onde? Na onde? Eu sou uma vilã Eu sou uma vilã Um vilão pode estar aqui Vem aqui Ele pode estar escondido aqui Eu acho que não tem nada ali, querida Um, dois, três e... Não tem nada, querida Bom, eu acho que as luzes só se apagaram mesmo Pessoal, se vocês sabem o que aconteceu Escrevam aqui nos comentários para nós sabermos E não se esqueçam de deixar o like Para a gente saber se vocês gostaram ou não do vídeo Mas ainda temos que continuar e passar a noite aqui Então vamos, Arlequina Vamos ter que dormir no carro hoje Ai, olha lá A Wendy ficou muito brava Estou tão brava que a Arlequina fez isso comigo Eu já estou cansada desses vilões Eu acho que eu vou mandar eles embora Com certeza eu vou mandar eles embora Porque eu já estou cansada de todos eles Eu não aguento mais nenhum vilão na minha casa E agora o meu umbigo está sangrando Está machucado e está doendo Tudo por culpa deles Principalmente da Arlequina Que mandou o Coringa fazer isso Eu vou chamar o pudimzinho para arrancar o piercing dela Eu espero que ele me ajuda Ai, tadinha Espero conseguir a confiança da Wendy de novo Oh, Arlequina Oh, Arlequina O que você está fazendo aí? Nada, pudimzinho Nada Eu estava... Olhando a Wendy Ela está muito, muito brava comigo Por culpa sua Não era para você ter aberto a sua bocona E falado que a ideia foi minha A culpa foi sua sim Eu vou pegar essa cadeira e vou ter na sua cabeça Não, pudimzinho não Por favor Você sempre me coloca em armadilhas Agora a Wendy está lá brava E eu vou ter que tirar aquele piercing sozinho Você vai me ajudar Tá bom, pudimzinho Claro, é claro que eu vou te ajudar Eu só vou pegar as ferramentas Fica aí um instantinho Já, já eu volto Vai logo, Arlequina Vai logo ver se volta logo essa Arlequina Ela deve estar mentindo para mim Ai, espero que ela volte logo Eu vou ter que agora tirar aquele piercing da Wendy Eita, a Wendy está meio brava Espero que ela não desconte em mim A culpa nem foi minha Foi da Arlequina Ai, Wendy Eu estou aqui O seu vilão preferido Primeiro que eu nem tenho vilão preferido E se eu tivesse Com certeza não seria você Você quer a minha ajuda? Para tirar esse piercing do seu umbigo fedido Fedido é você É claro Você vai me levar ao médico? É claro que não Eu vou tirar Se eu que coloquei Eu vou tirar, né? Sua tonta bobona Mas é claro que não Eu não vou deixar você encostar no meu umbiguinho de novo Nem chegue perto de mim, Coringa Ah, mas aí você se engana Porque eu vou pegar aqui a minha pinça de colocador de piercing Sim, se eu vou atrás de você Ha, ha, ha Ha, ha, ha Você não vai vir aqui de mim Vem cá! Vem aqui Vem aqui, mocinha Você não queria tirar? Você não queria tirar? Vem, 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 vem Sai daqui, Coringa Ué Ué, você não queria tirar? Vem aqui Não Pode deixar o meu fuzinho aqui Ah, essa Wendy Ela é muito medrosa Não vai doer Vem aqui Vem aqui Ai, ai Ai, você vai ver só, Wendy Eu vou te prender E vou arrancar tudo o que você tem aí Todos esses seus brincos Tudo Vem Coringa, Coringa Olha só atrás de você O que tem atrás de mim? Tem também, bobão Ai, Wendy vai ver Wendy, se você não vier aqui O quanto antes Você vai ver só Você vai se arrepender Eu ainda sou vilão, tá? Eu não sou bobão igual você Não acredito que eu errei Chega de brincadeira Vem aqui agora É só isso que você tem de armas, não é mesmo? Vem aqui Ai, ai, ai Wendy, vem aqui agora Senão será pior pra você Coringa, eu já falei Você quer ser expulso dessa casa ou não? Se você não quer ser expulso Pare de me perseguir Vem aqui Pronto, você caiu, não caiu Agora eu vou tirar o seu piercing Não, por favor, Coringa Eu imploro Se você não fazer isso Vai doer muito Cuidado pra você não bater a cabeça Eita, parece que ela bateu a cabeça E acabou desmaiando Vou ter que tirar esse piercing dela Vem aqui, me dá esse piercing Pronto Ai, não saiu Wendy, eu preciso que você se recomponha Pra eu tirar esse piercing Venha, Wendy Venha Ai, minha cabeça Coringa Ai, me larga Me larga Você machucou o meu amigo E ainda me derrubou no chão Agora eu tô toda descabelada Sai de perto de mim, seu vilãozinho Eu não vou te ajudar Eu não vou te ajudar mesmo Fica com esse piercing aí Uma hora ele vai infeccionar Tchau, tchau Chama o Gabriel pra te ajudar Você que vem chamar ele Chame ele aqui agora E tomara que ele nunca mais queira falar com você também Tchau, sua bobona Eu vou fazer coisas de vilões Ai, onde é que tá o Gabriel? A minha barriga está doendo muito E eu vou pedir a ajuda dele Pra arrancar esse piercing de mim De uma vez por todas Acho que ele chegou Wendy Finalmente, Gabriel Ainda bem que você está aqui Você não vai acreditar Eu achei o Coringa E ele falou que eu preciso resolver alguma coisa com você Exatamente O Coringa colocou um piercing na minha barriga, Gabriel Isso é perigoso demais Tem que ir num profissional que saiba colocar Agora tá todo infeccionado, Wendy Sim, está sangrando muito E você vai precisar tirar ele de mim, Gabriel Eu? Sim, você Não, não, eu não posso tirar Gabriel, eu não posso ir no médico E falar que foi um vilão que fez isso Eles vão ficar muito bravos comigo Você sabe que eu tenho pavor de sangue Eu não gosto Eu vou chamar o Coringa pra tirar isso Não, 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 não Gabriel, eu já fugi um monte do Coringa Porque ele tava com um alicate maluco Querendo arrancar o meu piercing Tá bom, eu vou tentar Então senta ali Deixa eu tentar tirar esse piercing A Wendy é doida O Coringa é doido A Arlequina é doida Quem que teve essa ideia de colocar esse piercing, Wendy? Com certeza não fui eu Fui a Arlequina Enquanto eu estava dormindo E eu nem senti nada Acredita nisso? Nossa Agora eu tô sentindo muita dor, Gabriel Ah, tá bom Então eu preciso de ferramentas Pronto, estão aqui as minhas ferramentas Eu tenho uma tesoura Eu tenho uma anestesia E a pinça que eu vou tirar Daí o seu piercing Tá bom, Gabriel Então anda Coloca a anestesia em mim logo Quer que eu mesma coloque? Não, Wendy Você falou que eu ia ser Então eu vou ser o médico Um, dois, três e... Cuidado, cuidado, cuidado Vai doer, vai doer muito Pronto Pronto, nem doeu, Wendy Ai, doeu sim A agulhada dói Agora é a parte mais perigosa Eu preciso cortar o seu umbigo Vou cortar ele Cortar meu umbigo? Não Você tem que cortar o piercing Não, eu vou cortar o umbigo, Wendy Eu preciso cortar um pouquinho Pra eu conseguir tirar ele Não, não Você é mais louco do que eu pensava O Coringa, ele só ia arrancar o piercing Ele não ia cortar nada aqui Se eu arrancar vai ser pior Então deixa eu tentar arrancar, vai Deixa eu tentar Eu vou contar Um, dois, três Um, dois Ai, Gabriel Doeu muito Wendy, pelo menos eu consegui tirar o seu piercing Olha, ele está bem aqui Pessoal, vocês estão vendo o piercing da Wendy? Ai, mas ainda está sangrando meu umbigo Eu vou ter que passar remédio A gente vai ter que ir no hospital agora E falar que isso aconteceu Vem, 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 Wendy Vamos A minha barriga está doendo Pessoal, já vai deixando o seu like Pra eu ficar melhor E não se esqueçam de colocar nos comentários Se vocês colocariam Ou se vocês já tem algum piercing Não coloquem piercing pelo Coringa e pela Arlequina Eles não são profissionais Coloquem só com profissionais É, e só se a mamãe e o papai deixarem Wendy, então vamos agora no hospital rápido Que deve estar doendo muito aí, né? Sim, está doendo muito, muito Vem, Gabriel Vamos, rápido Pessoal, então a gente vai pro hospital O quê? Eu não acredito nisso Eu virei um bebê E eu estou no chão Não acredito nisso, não Arlequina, vem me salvar Cucu, 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 cucu Ai, que barulho é esse? O quê? Coringa, você virou um bebê chorão de novo Eu não acredito nisso Cucu, 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 cucu Ai, eu não acredito nisso Você continua um folgado Que nem o Coringa adulto Só que agora é um bebê chorão Como foi que isso aconteceu? Nunca acontece desse jeito Normalmente você nem diminui desse jeito Agora eu vou ter que ficar te carregando Eu prefiro quando você fica grande E fica só chorando por um lado e pro outro Ai, meu braço já está doendo Coringa Você tem que me explicar como é que isso foi acontecer Olha só, pudimzinho Eu tive uma ideia genial Vou deixar você brincando com vários brinquedos E enquanto isso Eu vou pegando a sua chupeta Fazendo o seu mamar Pra você não ficar com fominha Então você vai estar muito bem tratado É claro, sou eu que estou cuidando E eu não quero mais ouvir você chorando, hein? Quero que você fique quietinho Porque você se meteu nessa sozinho Eu não vou ser doida de te deixar sozinho aqui Então eu vou chamar o Gabriel Gabriel pra cuidar de você Enquanto ele te olha Eu faço a sua mamadeira Pra encher o seu buchinho Gabriel A Arlequina está bem ali Ah, ficou engraçado, hein? Para de chorar, hein? Eu vou dar a chupeta pra ele Arlequina, você não sabe cuidar de bebê Tem que dar a chupeta pra ele Toma, toma, toma Para de chorar Pronto Arlequina Arlequina, você nem sabe cuidar do Coringa bebê chorão E me fala uma coisa Como que ele virou esse bebê chorão? Você está aprontando com ele, né? É claro que não Eu nem sei como foi que ele virou um bebê E eu sei cuidar muito bem dele, tá? Agora eu vou fazer o mamar Porque ele está com muita fome E você não tira os olhos do meu pudimzinho Tá bom, vai lá Arlequina Pode deixar que o Coringa, eu me viro com ele E eu estou tão brava Que o pudimzinho fica virando um bebê chorão Pra que eu cuidar dele? Agora eu que tenho que ficar fazendo o de mamar E trocando a fralda E se preocupando com ele Já sei Eu vou fugir pra não ter mais que cuidar desse bebezinho chato Eu vou fugir aqui Pela janela Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai É muito alto Eu estou com medo Acho melhor eu não fugir Eu vou ficar aqui mesmo Ai, mas se eu ficar aqui Eu vou ter que cuidar do Coringa O Coringa é muito, muito folgado Com certeza foi ideia dele Virar um bebê chorão Pra gente ter que ficar carregando ele E fazendo o mamazinho E dando de comer Ai, eu vou fazer logo essa mamadeira Pra esse bebê chorão Ficar quieto De uma vez por todas Pronto, já fiz Agora eu vou levar esse mamar Pra aquele pudimzinho azedo Ai, que folgado Que me dá meus nervos Ai, ai Ai, ai Ai Ai, o que está acontecendo? Oi, Arlequina Ai, não Arlequina malvada, não Ela está querendo aparecer Ela está querendo aparecer, não Ela já apareceu E ela vai fazer você se livrar do Coringa De uma vez por todas Não Não, por favor Não Agora eu que comando tudo E é só eu fingir que eu ainda sou Arlequina boazinha E falar que eu vou cuidar do Coringa Coringuinha bebezinho Você está muito legal Brincando comigo agora Até que você parou de chorar um pouco Arlequina Finalmente Cadê a mamadeira dele? Deixa que eu dou Não Pode deixar que eu dou Eu cuido do meu pudimzinho O quê? Você está boazinha Querendo cuidar do Coringa? Você estava reclamando Que ele estava chorando um monte Mas é claro Eu estava com fome Agora que eu já comi Eu quero cuidar dele Só E o que aconteceu lá na cozinha Que eu vi vários barulhos de cadeiras saindo Eu estava um pouco tonta E na hora que eu sentei Eu caí da cadeira Acredita? Mas fica tranquilo Agora eu quero só cuidar do meu pudimzinho Com o mamazinho que eu fiz pra ele Tá bom então Pode levar ele É bom que agora eu fico tranquilo Sem ter que cuidar do Coringa Tchau Arlequina Tchau Coringa Espero que ele volte ao normal Tchau Gabriel Fica tranquilo Ele não vai mais voltar assim O quê? O que a Arlequina quis dizer com isso? Será que eu vou atrás dela? Bom eu acho que ela está normal Eu vou deixar ela cuidar do Coringa Tchau Arlequina Agora só me resta descobrir Onde é que eu vou abandonar O pobre bebezinho Coringa E eu já tenho uma ideia Eu vou deixar Embaixo do carro Mas embaixo do carro Gabriel pode sair com o carro E aí atropelaria o Coringa E eu não quero isso Eu preciso Eu só preciso Me livrar dele E não O pior Então eu posso deixar ele na lavanderia A lavanderia seria um bom lugar Que ninguém iria encontrar Aqui na lavanderia Eu poderia deixar ele no meio das roupas Ou dentro da máquina de lavar Dentro da máquina de lavar é perigoso Alguém pode lavar ele E se eu deixar ele aqui Fica bem perto da porta Ele vai sair engatinhando E aí todo mundo vai encontrar ele E meu plano vai falhar Então ele não vai ficar aqui Tive uma ideia genial Eu vou deixá-lo Dentro do porta-malas Aqui ele poderia ficar bem confortável A não ser que ele comece a chorar E aí o Gabriel vai escutar E ele vai saber que fui eu Porque eu acabei de pegar o Coringa E ainda vai salvar o Coringa E eu não quero isso Eu quero me livrar dele De uma vez por todas Então eu tenho Um lugar melhor Eu vou deixar num lugar Onde você vai ficar pra sempre Abandonado Sozinho e triste E o melhor Ninguém nunca Nunca vai te encontrar Aqui é o lugar perfeito Ninguém vai te encontrar O pobre Coringa Se tá parecido para sempre Ai, tadinha da Arlequina Boazinha Vai chorar tanto Mas eu não estou nem ligando Foi pra isso que eu vim Eu vim aqui pra ser malvada Pra ser muito amada Então fique aqui Pobre Coringa E pare de chorar Não adianta chorar Ninguém vai te escutar Daqui tão longe E eu não vou te salvar Eu vim pra te deixar aqui Agora eu vou tirar um descanso A Arlequina não me abandona aqui O que aconteceu com ela Eu vou chorar muito É o seguinte Nós vamos acabar com esta casa Vamos começar pegando Coringa E a Arlequina E depois o Gabriel E a Wendy O que você acha? É claro que eu vou cortar Então vamos nesta Você pega o Coringa E eu pego a Arlequina Vai, Bug Combinado O Coringa está bem ali Ai, Arlequina Arlequina Onde você está? Você está demorando Arlequina Querida Onde você está? Querida Que estranho Todo mundo saiu de casa Que estranho Onde será que ela está? Eu estou sozinho nesta casa E parece que tem alguém aqui Eu estou Sentindo que tem alguém aqui E eu não estou ficando maluco Eu não sou doido Bom, deixa eu ver se tem alguém Atrás do sofá Não tem ninguém aqui Estranho Atrás da cortina Eles sempre se escondem lá Atrás da cortina Também não tem ninguém Bom Nenhum vilão é capaz de me derrotar Então eu estou tranquilo Só um pouquinho com medo Mas eu estou tranquilo Vou para a cozinha comer um pouquinho Eu vou fazer coisas então Que eu posso fazer sozinho Que, por exemplo, comer muito Encher a minha barriga De muita barata com pão Os vilões adoram pão com barata Que estranho Parece que alguém está Me seguindo Eu estou tendo essa sensação Não deve ser ninguém Eu devo estar Imaginando Só porque eu estou sozinho Vocês tem medo de ficar sozinho? Quando vocês ficam sozinhos Vocês também Acham que estão sendo Perseguidos por alguém? Tem alguém aqui? Bom, acho que não O que eu vou comer hoje? Eu acho que não tem pão com barata Mas eu vou pensar em algo melhor Pera aí Tem alguém aqui Eu vi um volto Vocês viram alguma coisa? Eu vi um volto por aqui, pessoal Eu vou ver Se tem alguma coisa atrás de mim Eu acho que não Acho que não Eu acho que estou ficando doido, maluco Ah, não sei Buggy, o que você está fazendo aqui? Eu venho te capturar Você veio me capturar? Ah, você não veio coisa nenhuma Eu vou te derrotar Eu sou muito mais forte que você, Buggy Ah, 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 ah Oi O Buggy está muito forte, pessoal Você não me deixa em paz, Buggy Você e eu fez O que vocês querem de novo comigo? Agora você é meu Não Eu vou fugir, eu vou fugir Não tem para onde fugir Em qualquer lugar do mundo Se você for eu vou te encontrar Eu vou te pegar, você é meu Eu não sei porque o Buggy veio aqui de novo Mas eu vou fugir Eu não vou deixar você me pegar, Buggy Você não vai me pegar Eu vou me trancar Em algum lugar eu acho que eu vou me trancar para fora Buggy, me deixe em paz, por favor Pessoal, me ajudem Eu sou o Buggy E agora eu vou te levar para sempre, Coringa Eu estou escutando os barulhos muito estranhos Só pode ser coisa do Pudinzinho Pudinzinho, você está aí? Essa não Olha só quem está aqui O que você está fazendo aqui? Faz muito tempo que nós não nos vemos, não é mesmo? Sim E eu preferia continuar sem ver você O que você está fazendo aqui? Vai embora agora Eu vou te buscar Porque o Coringa já foi com nós Agora só faltou você, Alicina O que? O que? Vocês pegaram o meu Pudinzinho Mas vocês estão mexendo com a pessoa errada Eu vou acabar com o que você fez Vamos ver então Vem aqui, Alicina Eu preciso te pegar e te prender Você veio aqui para me pegar, Fez Eu quero ver você conseguir Corra, Alicina Não é coisa Eu vou te pegar Quero ver você conseguir Você vai ver só Não vou me deixar de seguir Te cuidar Mas é claro que vão Eu conheço a casa muito melhor do que você E quer saber? Eu vou fugir Cadê a chave do carro, Alicina? Eu não pensei nisso Mas com certeza eu vou dar um jeito Eu sou uma vilã E vilã sabe fazer carro andar sem chave Você não sabe fazer isso? Eu não sei Mas você também não vai andar Porque eu vou furar o pneu do carro Não, não faça isso Agora você não vai sair daqui, Alicina Essa não Mas se eu estiver presa dentro do carro Você nunca vai conseguir me pegar O carro não quer abrir Agora eu vou te pegar Não, Fez Eu vou entrar de um jeito ou de outro Você não vai conseguir me levar embora Sai já daqui Consegui Eu estou dentro do carro E você não vai conseguir entrar aqui Eu vou te tirar da minha Arnequina Você vai ver só Eu vou te pegar E adivinha só Eu tenho uma chave Aqui Então com certeza agora eu vou fugir Agora que a Arnequina já está desmaiada Eu vou levar junto com o Coinga Para o nosso esconderijo O chefe dos vilões vai amar A nossa conquista Vem a Arnequina O que? Eu estou procurando o Coringa E a Arnequina por toda parte Não estou achando Wendy Vem aqui, onde você está? Oi Gabriel O que foi? Você não vai acreditar Eu não estou achando o Coringa E a Arnequina Você sabe onde eles estão? Não Eles estavam aqui Até agora há pouco Eles desapareceram Até agora há pouco Já faz um tempão Que eles desapareceram Wendy Eu não sei onde eles estão Pessoal Vocês sabem aonde o Coringa e a Arnequina estão? Se vocês souberem Já deixem aí nos comentários Porque isso nos ajuda muito A encontrá-los E não se esqueçam de deixar o like Para a gente conseguir achar eles Sim Espero que o Coringa e a Arnequina estejam bem A gente vai procurar o Coringa e a Arnequina agora E trazer eles de volta Quem tocou na campainha? O quê? O que que é isso? É um chocolate É pra mim Hum, algum vilão deve ter deixado aqui Deve estar muito bom Eu quero, eu quero, eu quero Não, não Filha da Arnequina Para de ser mal educada Isso aqui é um presente pra mim Não é pra você Não, é pra mim Calma, calma, calma Eu que gosto de chocolate Eu tive uma ideia Filha da Arnequina Isso aqui pode ser alguma invenção de algum vilão malvado Ele pode estar cheio de feitiços Claro que não Claro que sim Ele pode me tornar um ratinho Um coelho, não sei Isso aqui pode te transformar em um inseto Um animal Não come E nem eu vou comer isso aqui Eu vou guardar pra você não mexer Eu vou guardar em um lugar muito alto Não, não, não Pode deixar aí Eu não mexo Para de ser mal criada Eu não vou confiar em você Você é uma vilãzinha bem falsa Mentirosa Ele vai ver Eu vou arrumar um jeito de achar aquela caixa de bombom Eu vou comer tudo Sozinha Aonde eu posso esconder essa caixinha de chocolate? Para a filha da Arnequina Ou minha filha Não pegar isso aqui Porque ela é bem gulosa Ela vai querer comer tudo isso aqui Isso aqui pode ser perigoso Os vilões estão tentando pegar Eu e a Arnequina Então Isso aqui Eu vou deixar no forno E vou acender o forno E vou queimar Porque O vilão que está querendo pegar Eu e a Arnequina Pode querer pegar a minha filha também Pronto Agora eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer E vou deixar esse chocolate aqui Espero que a Lúcia A nossa filha Não pegue isso aqui Será que está em um lugar muito alto? Eu quero muito achar aquele bombom O meu pai tem que esconder, né? Todas as coisas que eu quero, esconde Ele nunca deixa eu comer Mas ele está em um lugar muito alto Mas eu não consigo alcançar Ai, e agora? Nossa, que cheirinho de queimado, né? Nossa Ah, vamos ver o que o meu pai está fazendo no forno Ah, olha o que eu achei A caixa de bombom Agora eu vou comer tudo escondido e sozinha Vou comer um bombonzinho Que delícia, hein? Filha da Arnequina Olha, o que você está fazendo aqui? Por que você está comendo tudo? Esse chocolate Você acha que eu longuei? Por que você fez isso? Agora você vai ser enfetizada Ai, você é muito teimosa Você é teimosa igual a sua mãe Isso aqui eu deveria jogar ela no lixo Não, mas eu estou bem aqui, ó Estou bem viva Ai, eu acho que tem alguma coisa Ai, está meio estranha Eu te falei, não é para você não comer E agora? Não Ai, o que vai acontecer com ela? Ela virou um bebê chorão O que você quer? Eu falei para você Você de uma criancinha virou um bebê chorão Wendy, me ajuda Wendy, me ajuda Wendy, me ajuda Que choradeira é essa? Você tem que me ajudar, Wendy Você não vai acreditar A filha da Arnequina virou uma bebê chorão Sim, eu não sei o que está acontecendo com nós vilões Estamos todos virando bebê chorões Você vai ter que me ajudar a cuidar dela Olha, ela está realmente um bebê chorão Ela não consegue nem andar e só sabe chorar Coringa, você já deu uma madeira para ela E uma chupeta, brinquedos, coisas que bebês gostam Ela acabou de comer um chocolate É claro que ela não está com fome Eu acho melhor fazer ela dormir para parar de chorar Foi esse chocolate que transformou ela em uma bebê chorão? Sim, foi Eu não sei, algum vilão tramou isso contra mim Agora eu vou ter que ficar cuidando dela de novo Como bebê chorão, ela dá muito trabalho O que foi que você aprontou? Por que agora todos os vilões estão virando bebê? Eu não sei Olha, ela não para de chorar Precisamos levar ela para o sofá Ou fazer o mamar Vamos fazer o mamar Vamos fazer o mamar Faz o mamar para ela, vai, Wendy Tá bom, onde é que está a mamadeira? Aqui está, aqui está a mamadeira Isso, faça a mamadeira antes que ela fique chorando muito Vai que ela vai ficar rouca de tanto chorar, Wendy Mas eu não sei fazer mamadeira de vilões Mas o que tem que pôr aqui dele? Põe um pouco de barata Um pouco de cauda de rato Um pouquinho de cauda de rato É, pouquinho Não, bebês não gostam disso Eu vou dar um pouco de vitamina de banana Eu acho que ela vai gostar Pronto, está pronto Agora vamos dar para a minha filhinha Parar de chorar Espera aí Wendy, você está escutando choro? Não De repente está tudo em silêncio Que legal, ela parou de chorar Ela deve ter dormido sozinha Filha da Arlequina Lucy, onde você está? Cadê ela? Coringa, ela estava aqui agora mesmo E agora ela sumiu Wendy, você é uma péssima ajudante Você é uma péssima babá Não contratem a Wendy de babá Porque ela não sabe cuidar de bebê Choro Olha o que você fez Eu nem fui contratada Eu só vim aqui para te ajudar E enquanto eu estava fazendo mamá Você que devia estar de olho nela, Coringa Você é uma péssima babá Agora procure a minha filha Que você tem que me ajudar a achar ela agora Ai, você é muito folgado Mas eu vou te ajudar Vem, vem, rápido Ela não deve ter ido longe Ela é um bebê Bebês Nem andam Ah, ela deve estar dirigindo o carro Você foi ver ela fora? Não Eu acho que ela está aqui Procura nos lugares que você acha que ela está E eu vou procurar nos lugares que eu acho que ela está Tá bom? Tá bom, tá bom Eu acho que ela está atrás do sofá Atrás do sofá, Coringa Atrás do sofá não tem nada aí, ô, Bobona Não mesmo Mas eu estou escutando um chorinho Você está escutando também? Você está escutando coisa demais Eu acho que foi você que tramou Que tramou comigo Foi você que deu aquele chocolate pra ela Mas é claro que não, Coringa Como é que eu ia dar o chocolate pra ela Se eu estava lá no quarto? Ah, você Eu não posso confiar em você Você é uma humana Desprezível Eu não acredito que você está falando isso de mim E eu estava ainda tentando te ajudar Ah, olha Ela não está aqui Ela não está nessa sala Você deve estar mentindo pra mim Ela não está aqui Olha atrás Você está vendo ela aqui? Você está vendo ela aqui? Não, mas eu estou vendo ela chorando, Coringa Ai, eu acho que eu Que eu vou desmaiar Porque eu preciso da minha filha Se a Arlequina descobrir Que eu perdi a nossa filha Ela vai me matar Fica tranquilo, Coringa A gente vai encontrar ela Eu acho que ela está atrás do sofá Vem, vem me sair Atrás do sofá? De novo Eu já olhei A gente já viu que ela não estava aí Mas você não procurou no lugar certo É aqui que ela está Ela não está aqui Viu? A gente não procura Ela está aqui Olha aqui O que você está fazendo aí? Bebê chorão Venha Pega ela, Coringa Rápido Antes que ela fuja Eu vou deixar ela ir pra ver se ela aprende a nunca mais fugir de mim Eu peguei a bebê chorão Agora nós vamos ter que dar comidinha pra ela Pronto, eu tenho que jogar ela assim mesmo Porque ela desobedeceu a mim Não é assim que trata o bebê, Coringa Eu vou dar mamá Aprende a dar o mamazinho igual o Coringa Olha Toma, é assim É assim que dá o mamá Toma Não é assim, Coringa É assim que dá o mamá pra ela Você está molhando a lizeira Ah, não é assim que dá o mamá? Não, deixa que eu dou o mamá pra ela É assim, Coringa Você vai tomar o mamá sim, menina Fica quieta Toma Ela não quer mamá A gente acabou de fazer o mamá pra ela E ela nunca quer o mamá Esse bebê chorão é muito Faz o seguinte Não dá esse mamá Vamos deixar ela com fome Dá uma chupeta e faz ela dormir, Wendy Onde é que tem uma chupeta aqui? Eu acho que tem lá em cima Vai lá buscar Corre, corre Eu estou indo Eu estou indo Você fica me apressando Dá onde está essa chupeta, Wendy? Aqui Tem uma chupeta azul Vamos dar essa chupeta pra ela Dá pra ela Dá pra ela Toma, bebê chorão Para de chorar Toma uma chupetinha Aqui Pronto Agora ela vai parar de chorar Nós cuidamos muito bem de um bebê chorar Bate aqui, Wendy Você errou Nós somos uma ótima dupla Eu gostei Agora ela está quietinha Dormindo Nós conseguimos fazer ela dormir Pessoal, foi muito difícil cuidar desse bebê chorão Espero que a Arlequina chegue logo Pra me ajudar a cuidar desse bebê chorão E a Arlequina não precisa descobrir Que a gente perdeu a filha dela Por um tempinho, né? Então coloquem nos comentários Se vocês acharam que nós fomos ótimos babás E você já deixou o seu like aqui embaixo Se você ainda não deixou Corre deixar Para não virar um bebê chorão E coloquem nos comentários Quem vocês acham Que deixou aquela caixa de bombom Pra transformar a Lucy Em uma bebê chorão Hoje em dia eu fui casadinha Eu quero ficar bem tranquila Oi, pai Tudo bem? Ai, o que você quer? Eu quero aprender a dirigir Você não tem nem idade Olha o seu tamanho Você deveria estar estudando na escola E não pedindo pra dirigir o carro Mas quando você era pequenininho Você dirige ele Por que que eu não posso? É, bem pensado Verdade Já sei Vamos pegar o carro da Wendy e do Gabriel Pra você aprender a dirigir Se você bater Não é meu carro mesmo Tá bom então Vamos lá Vamos Você tem que pedir as chaves pra Wendy Porque eu não tenho a chave do carro deles Vai lá pedir Agora eu vou dar um susto na Wendy Wendy, Wendy Oi Lucy Você é doida Pra que assustar as pessoas assim? Que brincadeira sem graça Ah, porque é muito divertido Wendy, eu queria te perguntar uma coisa Será que você podia emprestar a chave do seu carro? A chave do meu carro? Pra quê? Se você quer entrar lá É só entrar Está aberto Ah, nada não Muito obrigada Tchau Nada não Tchau A Lucy me pareceu suspeita Eu vou ficar espionando Pra saber o que ela vai fazer no carro A gente não precisa deixar O carro já está aberto Sério? Que legal Então vamos lá E vamos dirigir aquele carro Eu vou te ensinar, hein Ei, corre O quê? Eles estão querendo dirigir o carro Não, eu não posso permitir isso Pronto, filha Agora já pode entrar no carro Mas como que abre esse carro? Ele está aberto É só entrar pela janela Mas eu não sei se eu consigo Vai, você consegue Nós somos vilões Nós não entramos pela porta Eu te ajudo, eu te ajudo, pai Vai, vai Pronto Aí, ela conseguiu Essa minha filha vilã é muito boa Filha, agora você vai dirigir aí sozinha, tá bom? Tá bom Mas, pai, eu não sei dirigir Você tem que me ensinar Filha, é o seguinte Você vai girar essa chave Pode girar Gira Ai, essa minha filha, ela é muito ruim no volante Vai, filha, conseguiu? Aham Pronto Agora, pra você acelerar o carro É o pedal da direita O dali, ó Isso, isso mesmo Agora é só acelerar Mas, peraí, você nem ligou o carro Ai, essa minha filha, ela não sabe o que fazer com esse carro Eu liguei o carro Olha aqui, ó Você não ligou O que é que vocês pensam que vocês estão fazendo? Ah, não Essa Wendy veio atrapalhar a gente, filha Filha, faz o seguinte Solta um pum E faz ela sair daqui com o fedor do seu pum Mas eu não vou conseguir dar pum Eu nem comi nada Ah, eu não vou, então O seu plano não vai funcionar Eu não vou sair daqui Saiam daí agora Eu vou tirar vocês daí Ai, essa Wendy vai atrapalhar a gente E agora? Pessoal, não Olha, a Wendy tá me enchendo Saco, Wendy Eu vou te prender, hein Não vai Você não vai me prender Você vai sair de dentro do meu carro Filha, faz o seguinte Pegue esse carro E foge com ele Ai Pega e foge Vai, acelera Eu já te ensinei Coringa Chega de ficar me arrumando problemas Você acha que eu não vou tirar a Lucy daqui de dentro também? Pois eu vou Não Ela quer prender a dirigir Então ensina ela a dirigir agora Não, eu não vou ensinar ela a dirigir Ela é uma criança E crianças não dirigem, Coringa Eu vou prender a Wendy ali naquele carro Ela vai se ver comigo Ela me atrapalhou A ensinar a minha filha a dirigir Lucy Saia daqui do carro agora Esse carro é meu Eu sou mais velha E você tem que me obedecer Sai Não, mas por quê? Eu já te falei Porque o carro é meu E você tem que me obedecer Saia agora Que você tá me deixando muito brava Ai, tá bom Eu não tô conseguindo sair Como assim? Não está conseguindo sair É fácil Eu também não tô conseguindo sair O carro travou A gente vai ter que sair pela janela Ai, tá bom Ai A janela Está fechando Não Você viu, Wendy? Foi tudo culpa sua Eu não sei por que você coloca Alarme de segurança nesse carro Alarme de segurança é pra segurança Mas eu não lembro a senha Eu não sei como nós vamos sair daqui agora Só resta uma tentativa Quebrar o vidro Quem quebrar o vidro é o quê, garota? Se a gente quebrar o vidro O carro pode explodir Explodir? Não vai explodir, não É claro que vai Isso faz parte do alarme de segurança É que vocês não sabem Porque eu e o Gabriel não contamos para ninguém Ai, Lucy Que barulho são esses? E essas, Lucy Wendy Wendy, isso tudo é culpa sua Agora o carro vai explodir por sua culpa De segurança É um negócio de segurança que você colocou Eu sei Mas eu não me lembro da senha Coringa, você vai ter que nos tirar daqui Tem um botão secreto aí Você sabe Vocês tem que procurar Procurem Um botão secreto? Então rápido, Lucy Vamos procurar O botão secreto Será que é eles? Já sei Eu vou procurar lá atrás Tá bom Olha, tem um botão aqui Será que é esse? Eu não sei, Lucy Eu não estou encontrando nenhum botão aqui E esse daqui? E esse daqui? Posso apertar? Pode Tenta ele Ai, não é nada Ai, Lucy Já sei Pode ser que esteja Embaixo do banco E agora? E esse daqui? É o ar-condicionado Lucy Eu não quero ficar presa dentro desse carro para sempre Vai, pensa Você não é uma super vilã Heroína Sei lá Pra que tem essa capinha aqui? Lucy Esse não é o caso É um carro Tem capinhas Tem coisas Eu quero um botão Um botão secreto Aqui Será que é aqui? Deu certo Parou Finalmente vocês conseguiram sair do carro Isso tudo é culpa sua, Wendy Ai, tudo bem, Coringa Mas eu estou sem ar agora Eu estou me sentindo sufocada Eu também O que vai acontecer com vocês? Eu estou sem ar Vocês têm vir para o hospital Vocês têm vir para o hospital Não Para o hospital não vai dar tempo Ai, Lucy Eu não Acredito nisso Wendy Filha, acorda Filha, acorda Wendy Acorda Pessoal, eu não sei o que aconteceu com a Lucy E com a Wendy Mas eu vou ter que cuidar delas E eu vou ter que levar elas para o hospital Então deixa o seu like E comenta aqui embaixo Boa sorte, Coringa Para eu conseguir cuidar das duas Espero que não tenha saído nenhum gás forte do carro Para fazer elas esmaiar Pessoal, eu e o Coringa já levamos a filha da Arlequina e a Wendy para o hospital E elas estão bem Elas esmaiaram Porque nós descobrimos que tinha um equipamento de segurança escondido no carro Que transmitia uma fumaça e fazia elas esmaiar Mas agora que a gente já descobriu, está tudo resolvido E eu e a filha da Arlequina estamos muito bem Mas vocês não viram, Wendy, que tinha uma fumaça no carro? Não, mas isso é uma segurança para crianças não dirigirem, né, Gabriel? A gente não pode usar fumaça nas crianças Tem que ser só nos vilões Essa segurança é para os vilões não roubarem o carro E não para as crianças É, mas a Lucy é uma vilã e é criança Isso foi por culpa da Lucy Se vocês também acham que foi culpa da Lucy de querer dirigir o carro Já coloquem aí nos comentários Quase que vocês ficaram presos por muito tempo lá Então, pessoal, o vídeo foi esse Se você gostou, já deixa o seu like E comenta aqui embaixo se a Lucy é uma vilã boazinha ou malvada Eu acho que ela é malvada e bem teimosa Eu também acho que ela é uma vilã muito malvada Tchau Até o próximo vídeo